Oi pessoas, bem-vindos de volta para um novo vídeo, então hoje eu vou rejar um vídeo sobre oito animais mais erigoso do Brasil Então, sim, esse vídeo é sobre a natureza no Brasil, são sobre oito animais que são os animais mais perigosos no Brasil E eu estou bastante curioso para ver esse vídeo, porque uma das principais coisas que eu gostei sobre o Brasil é a natureza Quando eu originalmente fui para o Brasil, eu estava planejando para o Amazon para explorar a natureza, mas, infelizmente, eu não consegui Mas, mas, depois, eu vou voltar e eu vou ter uma oportunidade de fazer isso novamente Eu vou ter a oportunidade de explorar mais de natureza no Brasil, muitas coisas que eu quero ir, muitas coisas, muitas animais que eu quero ver Então, sim, isso vai acontecer em breve, eu vou ter que vocês se inscrever com meus progressos no Brasil Mas, hopefully, sooner rather than later, could be soon, eu vou fazer um vídeo sobre isso Em relação a animais mais do Brasil, eu estou tentando pensar no meu favorito animal Para mim, quando eu fui para o Brasil, eu gostei de ver um toucan, porque eles são muito bonitinho Em Brasília, eu vi bastante alguns, eu estava chasing eles em uma câmera, tentando ver uma foto E também macau também, eles são muito bonitinhos Então, deixe-me saber qual é o seu animal favorito do Brasil nos comentários Sim, esse vídeo vai ser interessante para mim De uma perspectiva de natureza, e vamos assistir esse vídeo Simbora Simbora Antes de começar, se inscreve no meu canal E me siga no Instagram E, uh, dá um like, por favor Dê um like Dê um like E aí, pessoal do YouTube Hoje eu tenho um desafio Você tem que deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos Será que consegue? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Clever Tchau 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 Jesus Dogfish Jesus Tchau Tchau Jesus Jesus Look at us, I didn't even know this thing existed It's like a giant piranha One meter in length Look at the teeth I want him to be holding that thing Tchau 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 E seus dentes podem chegar aos 10 centímetros Já pensou uma mordida desse bicho? Sua alimentação é basicamente feita de outros peixes menores Os peixes cachorros costumam fazer emboscadas Atrás de pedras ou pedaços de madeira na margem do rio Quando algum desatento está passeando por perto Creu, ele taca o dente e desaparece nas águas Que bichinho malandro, hein? Não sei se eu quero assistir esse vídeo Ele pode me assurar por explorar a natureza no Brasil Eu tive uma visão idealista de ver todos esses animais E agora eu estou pensando, você tem essas coisas voando Me mudou a minha mente Sim, os negros Cobra Isso é enorme Isso não é algo que você realmente vê Não é o que você realmente quer, não é? Tissue damage, pressão de sangue, dizziness Eu vou evitar isso, preferiramente Pólica e, é claro, dor extrema Pois é hemorrágica, coagulante e neurotóxica Sendo a única solução tomar o soro feito da extração do próprio veneno do animal o mais rápido possível É por essas e outras que essa belezinha não é apenas a cobra mais venenosa do Brasil Mas também de toda a América do Sul Seu corpo é predominantemente marrom Com manchas pretas padronizadas em formato triangular Muita gente confunde a surucucu com a cascavel em um primeiro momento Pois ela também vibra a cauda quando está prestes a atacar Porém não faz barulho por não ter chocado em suas camas Isso significa que ela é mais sorrateira E quando você perceber que está perto, será tarde demais Também conhecida como pico de jaca A malanganha se esconde em toucas, ouacionos e raizes de plantas durante o dia Isso é meio assicuro, não é? estudante Oh, corr Ans zoû зав dressira Eu tenho que ter Baba Eu tenho que ser naive nesta imagem Quando se trata aqui em Prunters Mas quando você perceber que está perto, será tarde demais Também conhecida como pico de jaca A malanganha já ocorre o arde em um dia Então preciso evitar isso that Eu não sei como eu me sinto sobre os negros Porque na Inglaterra não temos negros no mundo Então é nunca algo que eu perdi Então eu realmente não tenho esse amado Para os negros Eu nunca cresci amando negros Porque eu nunca tinha que Eu não fui sair da natureza E fico com medo de haver um negros Nós realmente não temos animais perigos Na Inglaterra, não há nada a medo As coisas assim realmente me assustam Porque você não pode ver O que é isso? Não, 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 não Eu não gosto de Parasites Qualquer coisa com o nome Parasite me assustam Ah, Deus Eu acho que eu definitivamente não deveria estar assistindo esse vídeo Alguém que quer ir para a Amazônia Provavelmente não é o melhor vídeo para assistir Eles costumam invadir peixes maiores E se alimentar do seu corpo de dentro para fora Mas por que isso seria perigoso para nós? Bom, acontece o candiru é atraído... Oh, não Oh, não Eu acho que eu já ouvi sobre isso Oh, não Uuuuuh O que eu acho que é O que eu acho que é O que pode desligar dentro do seu pênis Ok, ok Vamos continuar e ver o que ele diz E enquanto uma pessoa está se aliviando nos rios onde vivem Eles podem aproveitar a deixa e entrar no corpo do pobre coitado Direto na uretra Ficando preso nos seus órgãos Uuuuuh Não Eu preciso saber exatamente onde essas coisas estão Porque onde elas estão Eu não quero estar nadando Tem que ter uma solução Isso não pode acontecer para mim Não Oh, Deus Uuuuh Uuuuh Tais Deus me livre Após entrar o animal começa a rasgar o corpo da vítima por dentro Para se locomover até onde achar necessário Podendo prejudicar diversos órgãos nesse trajeto A remoção só é possível com uma cirurgia de urgência Pelatos indicam que até as tribos indígenas da região amazônica Protegiam as genitais automáticos Sim Isso é o que eu preciso Eu preciso da proteção indígena dos meus genitais Para essa coisa Ah É bem grande também Se você se deparar com um animal desconhecido E ficar na dúvida se ele é venenoso ou não E qual é uma dica Quanto mais vivas forem as cores do bicho Mais chances dele ser peçonhento Principalmente se tratando de insetos, répteis e anfíbios Como é o caso dessa rã Que mal chega aos 4 centímetros Mas pode levar um ser Esses chiqui-frogs, eles são muito perigos Eles são chamados de bonita e bonita Mas pode te matar Mas pode te matar O nome popular desses anfíbios é rã Dardo venenoso Isso porque algumas tribos nativas utilizavam sua toxina na ponta das flechas e também os arabatãs Para envenenar inimigos ou animais de grande porte durante a caçada Já que o respeito imediato é a paralisia do sistema motor Felizmente esses animais preferem locais onde não exista muita atividade humana E ficam escondidos no meio das florestas úmidas do Brasil e da América Central Mas se você um dia se deparar com uma delas, saia correndo Absolutamente Ele disse Saia correndo Leave and run Right? Leave running Correndo Wow Isso é como um eel, right? Um eléctrico Eu Interessante 300 volts Jesus Ele custou muito Isso é incrível A velocidade máxima das suas correntes é de 860 volts Tendo um alcance enorme por conta da água Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora E a hipoteca E a hipoteca Esse animal consegue liberar a eletricidade tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira do seu corpo E caso o pescador ou banhista encorte nas duas, existem altas chances de ser fatal Esses peixes podem chegar a medir 2 metros de comprimento e pesar mais de 20 kg Seu tamanho garante que ela possui uma quantidade grande de células mutantes que dão choque Chamadas de mil eletroplacas que são as responsáveis por dar poderes a esse Pokémon da vida real É tipo de pikachu As a fun fact about eels We do have them in the River Thames in London And it's actually part of a famous dish What we have is Pie, mash and jellied eels So they actually eat the eels It's an old dish from like Many years ago I can't remember what year exactly They used to fish in London to take the eels And serve them as part of this famous dish Jellied eels Pie and mash And some shops do exist still Like very old shops that sell this dish So if you're ever in London you should try it I personally haven't tried it here And I don't want to try it Jellied eels Sounds disgusting That's huge That thing is huge I've never seen a pig So I pig in my life Imagine se ele confunde um galho com seu braço Ou pula no seu pescoço E eles estão presentes em todos os continentes Porém o bioma preferido do Serrapau São as florestas tropicais E adivinha onde tem um monte desses? Exatamente aqui no Brasil Esses insetos são gigantescos Podendo chegar até a 20 cm Como se não bastasse Podem possuir espinhos espalhados pelo corpo A característica comum entre todos eles São as grandes antenas que possuem na parte dianteira da cabeça Apesar de não serem venenosos A mordida desse besouro é bastante dolorosa Eles também possuem muita força E quando atracam na pele É muito difícil de se tirar Fazendo um bom estrago Quantos desavisados que fazem trilha pelas matas brasileiras Já se depararam com esse inseto gigante Mano, se com uma barata eu já morro de medo Imagina uma dessas voando na minha direção Os cockroaches não comem Eu não acho que eles comem Eu não realmente... Cockroaches são só desculpa e unhygienic E eles são todos os lugares Mas pelo menos eles não atacam você Essas pequenas coisas Essas coisas não são pequenas Essas coisas são grandes também Tudo bem Piquem Ficca Você sabe do macaco? Então Ela é brasileira Alecadas A macaco é assim O macaco é louco Não é assim É tão grande Eu não imagino de um Veio vídeos de jaguars Apenas pesquisar anacondas, o que é incrível, considerando o quão grande eles são 6 metros 300 kg Tendo esse tamanho todo, as sucuri se alimentam de qualquer outro animal, desde peixes, aves, jacarés, até uma cabra ou boa inteira, podendo engolir uma pessoa com facilidade. Por não possuir veneno, o esquema é parecido com o das jubóias. Elas enrolam todo o seu corpo imenso na presa até imobilizar por completo. Depois, quebra todos os ossos para facilitar a digestão que demora dias. Quem é um monstro do Lago Ness na fila do pão perto de uma Sucuri? Antes de aproximar o anaconda Olha esse... Beleza Ok Eu vejo tudo Capivadas, anaconda, crocodilos Sim 80 km Isso é louco Olha aqui, é tão lindo Eu quero encontrar um Nada Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Trásito, galera 8 animais mais perigosos do Brasil Então, minha pergunta é Eu gostaria de ver um jaguar no ar em Pantanal Eu acho que Pantanal é o lugar mais comum onde você pode ver jaguars Eu não sei por certo Mas, de Pantanal é E o Pantanal é o lugar que eu considero Se alguém é de essa região E pode me saber sobre a melhor maneira de ir A melhor forma de ir para ir Para ir para ver um jaguar Ou um anaconda Ou para ver alguma coisa em geral Eu gostaria de fazer isso Então, isso vai ser incrível E claro, ainda tem o Amazon Então, também tem outra opção Para ver mais wildlife Eu quero ir para ambos Mas depende do mesmo Mas depende do mesmo Porque, aparentemente Tem uma boa temporada Para ir para ir para o Pantanal E tem uma boa temporada Para ir para o Amazon Em termos de weather Então, eu quero saber Eu quero saber E eu quero saber Em comentários Se alguém sabe sobre isso Send me uma mensagem Instagram Tell me a melhor forma de ir para o Pantanal A melhor forma de ir para o Pantanal A melhor forma de ir para o Pantanal É um... É um... É um... É um... É um... É um... Para o Pantanal Para o Pantanal Let me know Eu acho que Eu acho que Inscreve no meu canal Me sigo no Instagram Da um likey And I will see you guys In the next video Até mais até logo Tchau